Nem lá no Chile não foi assim, contra o Samir Sá, que é um jogo tranquilo. Então, esse grupo passando por mais essa experiência, e a gente tem que ter a cabeça tranquila e boa para enfrentar esses momentos. Mais um aprendizado para nós. O Fabio Racing jogou 90 minutos pelo 0x0 ali, claramente. Ele não queria sair também, não fazia questão nenhuma de sair. Jogava contra 11, jogou pelo 0x0, contra 10, pelo 0x0, contra 9, até pelo 0x0. Você acha que isso, de alguma maneira, o seu time faltou essa agressividade para tentar fazer um gol e bater o desespero do outro lado também? E qual é o impacto da expressão do Rodriguinho? Qual foi o impacto nessa busca pelo gol? Sim, a gente conseguiu circular bem, conseguiu terminar bem. No confronto dos 180 minutos, nós tivemos a oportunidade de matar em casa, e não matamos, oportunidade de fazer mais. Eu até vim aqui com o 0x0 e ter uma vantagem para jogar. Não se preocupar em nenhum momento em buscar o gol. O Cássio não trabalhou, a gente sabe que jogar aqui é sempre muita pressão, muito difícil. E sim, a expulsão do Rodriguinho e encostar ele mais próximo do Jô é diferente do Jadson. O Jadson é um meio armador, o Rodriguinho é um meio atacante que chega mais na área, e a busca era por isso, mas infelizmente não deu tempo. Fábio, queria que você fizesse uma avaliação da sua equipe hoje, até você falando aí que fez um bom jogo, e por que não conseguiu fazer esse gol que estava faltando ali na análise geral que você faz? E também, pelo que você viu da expulsão do Rodriguinho ali perto, a gente está entrando agora, você achou justa? Primeiro, eu tenho a imagem ali, não sei. Não assistiu o jogo ainda, vocês têm a imagem aí, vocês podem falar melhor. A gente busca o gol, mas a gente sempre tem um adversário também, cara. Não jogamos contra ninguém, rodamos a bola, faltou ser mais agressivo, mas enfrentamos um time bem armado, forte, e que jogou por esse resultado. Não esperou o gol em nenhum momento. Essa é a explicação mais simples, não tenho o que falar mais sobre isso. Carilho, ontem na entrevista aqui no estádio, você disse que esperava um Racing movido pelo couro da torcida, que fosse mais agressivo, essa era a leitura que todo mundo fazia para o jogo. Surpreendeu essa postura do Racing na partida? Um time que sempre esperou muito jogo, segurou a bola, não buscou o gol. Surpreendeu sim, mas o que me deixou satisfeito, assim que a gente conseguiu rodar. Ali no terço final, faltou o passe, faltou ser mais ousado de ir para dentro da área, tentar uma tabela, finalizar mais o gol do adversário, foi isso que eu cobri para o segundo tempo. No tempo a gente melhorou um pouquinho, e que a entrada do Rodrigo era para que isso acontecesse mais, deixando o Rodrigo mais próximo do Jadson, desculpa, o Rodriguinho mais próximo do Jô, para a gente ter uma presença maior na área. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado.